Aí ele viveu, ele vem aqui... Tudo bem! Yang Mir 리! Opa, peraí, vamos tentar de novo ir aqui nesse mesmo lugar, mas só que indo para outro lugar mesmo, nesse mesmo lugar e indo para outro lugar, é assim que é muito Flórida, aí não pode. Não, não se mova, isso. Não, o que você está fazendo, cara, não cai, não vai cair, por favor, você tem a cara de pau, cara, olha só para onde você está indo, olha, olha isso, meu Deus. Oi, eu quase cheguei. Peraí, quase cheguei na montanha dos Monsta. Sei lá, inventei. Cheguei no mesmo lugar, provavelmente cheguei. Oxô, oxente. Essa aí, agora inventei, oxente. Esqueci o termo. Ah, consegui chegar no mesmo lugar de sempre. Bem, tá muito complicado Mesmo, pessoal Você viu como é que é complicado o jogo Você tem que passar por dificuldade Ah, o jogo salvou sozinho Ele salva pra você, né? Esqueci de falar isso Salva automaticamente, né? Pois é, pessoal, olha Tá vendo aquele 3? Você tem que ir nesse nível aqui e apertar Direcionar pra cima Tô achando que eu gravei o bastante Mas parece que sim Aí, ó Aperta pra cima e ele não aceita Bem, vou fazer o seguinte Vou ver o que tem mais pra trás aqui E eu encerro o gameplay, tá? Tô voltando tudo aqui Provavelmente Pra ver se não tem pelo menos Algum objetivo que eu deixei pra trás Aqui não tem Bem, eu acho que Aqui é onde eu cheguei, né? Bem, pessoal Se vocês quiserem ver as informações Aqui tem Viu? Que é perigoso Se vocês quiserem ir Fica ao seu critério Então Como eu não consigo passar De nível Tal Esses negócios Ainda mais Eu 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 não consigo passar Mas é fundamental, né? Se ninguém conseguir É fundamental, né? Aos poucos Você vai conseguindo E assim mesmo Pronto Isso daí Então Essa foi o gameplay De hoje, tá? Então O que eu queria dizer Que eu vou Acabar encerrando o gameplay Aqui Porque eu não consegui Passar dos níveis, tá? Então Isso daí Esse foi o mini gameplay Do canal, tá? Parabéns Se você assistiu Esse vídeo Até o final Se vocês gostaram Desse vídeo Se vocês gostaram Aí vocês podem acertar Aí no gostei Se vocês gostaram Dessa gameplay E... Só um momento, tá? Se vocês gostaram Desta gameplay Acerte no gostei Se vocês gostaram E... Se vocês gostaram Realmente Deste conteúdo Favorite Esse conteúdo Novo E comentem O que vocês quiserem Não vou deixar Nada na descrição Por escrito Por favor Pessoal Sem ofender O meu trabalho E sem me ofender Vocês sabem E... Fui! E... É... E... Se você gostaram E... E encontrar E... 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 E aí